Se inscreva! Aqui no canal tem vídeos toda semana! E aí, eu vou ir! É calmo, é calmo. É, vai amortecer bem. É calmo, é calmo, é calmo. 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 Achei! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O primeiro encontro de cavaleiros na fazenda pela vista. Opa! 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 E aí, beleza? Beleza! É o próprio! Ô, Tony! Opa! 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 Tô, Tô, Luiz! Tô, Tô, Luiz! Tô, Luiz! Tô, Luiz! Tô, Luiz! Tô, Luiz! Marcelo Braga oficial no YouTube acompanhando o primeiro encontro de cavaleiros da fazenda Vista Linda em Pingo d'água. Encontro de cavaleiros de Pingo d'água, Monte Alegre, Córrego Novo. Ata, beleza. Alegre! 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 Opa! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal